Olá, seja bem-vindo aqui ao canal WS9, o Ender Silva, que eu fui bloqueado no WhatsApp, isso mesmo, eu fui bloqueado outro dia aqui no WhatsApp em um grupo, simplesmente porque uma pessoa enviou mensagens falsas, enganosa, mentirosa e eu fui corrigir essa pessoa no grupo aqui do WhatsApp, a pessoa simplesmente me bloqueou. Eu vou ler para vocês a mensagem que a pessoa publicou e a mensagem que eu enviei para essa pessoa e porque ela me bloqueou do grupo do WhatsApp. Veja só a mensagem que ele enviou aqui, ó. Justiça Brasileira determina o bloqueio do WhatsApp por ordem judicial, vai vir uma mensagem no seu celular para você atualizar o seu WhatsApp, por favor, não atualize, porque assim que você atualizar, irá bloquear automaticamente e você não mais conseguir entrar. Muitas pessoas já fizeram isso e foi bloqueado, repassa essa mensagem para todos que puder, não vamos deixar isso acontecer. Informações no site da Justiça Brasileira que determinou o bloqueio do WhatsApp. Essa mensagem, ela está há mais de um ano aqui em São Paulo no WhatsApp e nesse decorrer de um ano, o meu WhatsApp, ele já atualizou umas seis vezes e cada atualização que eu faço, cada atualização que vem para mim, ela vem melhor do que a anterior. Não foi bloqueada até hoje, ou seja, é uma mensagem mentirosa, é uma mensagem de engano. E o problema é que esse crente, nesse grupo, ele não busca o conhecimento de uma fonte segura e sai espalhando. E aí acontece o quê? Que quando alguém vai corrigir, ele simplesmente bloqueia a pessoa. Agora veja só o que eu respondi para eles no dia que eu ouvi essa mensagem. Nossa, como vocês, crente, gostam de espalhar mentira. Esta mensagem já é muito batida nos grupos há muito tempo. Cada dez mensagens que eu vejo no grupo evangélico, duas é verdade, o restante só para publicação de coisas falsas. Aí a pessoa foi e respondeu assim, Se não gosta das mensagens que chegam no grupo, é fácil, é só você sair. Além de mandar mensagens falsas e mentirosas, a pessoa não gosta de ser corrigida, não gosta de ser exortada. Aí alguém colocou, concordo, Deus abençoa. Aí um outro, amém. Aí você acha que é mentira, é só sair. A pessoa colocou, poxa, a mensagem que você colocou, amigo, ela tem mais de um ano aqui nos grupos em São Paulo, no WhatsApp, e essa mensagem está rodando. E em um ano o WhatsApp já atualizou muitas e muitas vezes. Já fez várias atualizações. Então, prova que é mentira. Essa mensagem que você enviou, ela é falsa. Você deveria enviar mensagens bíblicas, mensagens da passagem, de alguma passagem bíblica, mas não, você prefere enviar mensagem mentirosa. Foi o que eu disse. A cada dez mensagens enviadas em grupos evangélicos, duas é verdade, porque é complicado, é muita coisa mentirosa. É como aquelas fotografias do pé todo furadinho, das mãos toda furadinha, e um monte de gente divulgando. Teve uma senhora que disse que o amigo dela, que era médico, havia informado para ela, para tomar cuidado com esse bicho. E na verdade é tudo mentira aquela fotografia. Aquela fotografia, ela é feita com manteiga e pasta. Pode procurar em canais aí no YouTube, que você vai ver pessoas ensinando como faz aquilo. É uma manteiga e pasta, e a pessoa coloca na mão, pega um palito de fósforo e fura, milhares de furinhos, passa uma outra substância amarelada ou azulada, a cor que a pessoa achar que deve passar. Ela passa aquilo, depois vai para um Photoshop, um programa de computador, dá um efeito especial, e aí a pessoa divulga dizendo que foi uma picada de um inseto que fez aquilo tudo. Tudo isso é montagem em computador, meus amigos. Todas essas coisas têm que ser investigadas para colocar dentro de um grupo evangélico, porque grupo evangélico, eu tenho para mim que é coisa séria, é onde a verdade deveria brotar, é onde a verdade deveria ser anunciada. Mas estão usando os grupos para anunciar mentiras. E o pior é que pessoas falam, eu tenho um amigo médico, que ele falou isso, ele falou aquilo. As pessoas inventam tanta mentira. Poxa, você acha que médico estaria envolvido numa mentira dessa? E outra, a televisão até hoje não mostrou ainda essa nova doença do inseto que pica e a pessoa fica todo furado como se fosse uma peneira. Não está na TV esse tipo de inseto, essas informações não estão, só está no WhatsApp. É incrível esse negócio. E, em especial, em grupos evangélicos. Mas aí, um amigo meu, Jales Caldeira, quero te mandar um abraço, Jales. Você é meu amigo, conheço você há muito tempo. E o Jales Caldeira, ele não concordou também com a mensagem das pessoas. Aí, ele disse para mim, Ou ainda, está certo, não faz bem ao cristão propagar mentira. E o mais estranho é se agradar disso e achar que está com a razão. E aí, ele manda Filipenses 4 e 8. Jales Caldeira, obrigado por você ter mandado essa mensagem. E logo em seguida também, quando Jales enviou essa mensagem, as pessoas bloquearam ele. Ou seja, basta você enviar mensagens de verdade, mensagens da palavra de Deus em muitos grupos, os falsos cristões te bloqueiam. Eu imagino o trabalho que o pastor desses crentes deve ter para trazer um estudo bíblico, para trazer uma mensagem de exortação na igreja deles. Se calhar, eles devem fazer até reunião para tirar o pastor da igreja. Se calhar, o coitado do pastor, eu tenho pena, eu tenho dó do pastor de vocês. Porque se calhar, ele não pode nem trazer uma mensagem de exortação. Se calhar, ele tem que escolher os versículos da Bíblia que ele deve pregar na noite. Ele deve escolher a melhor mensagem, porque para ter crentes assim, em grupos do WhatsApp, possivelmente, na igreja, ele também não gosta de ouvir a verdade. Mas se pregar mentira, eles adoram. É, o apóstolo Paulo falou sobre vocês, amigo. Haverá um tempo em que o povo não dará um ouvido à sã doutrina. E o seu tempo chegou, crente. Então, eu deixo esse vídeo aí para você. Você me bloqueou. Um abraço para você. Seja feliz no seu grupo de mentira. Seja feliz na sua mentira, no seu engano, nas suas falsas profecias, no seu falso caminho. Um abraço a você. Apague esse vídeo, porque eu sei que você vai apagar. Pode apagar, não tem problema. Outros grupos vão ver essa mensagem. Até mais.